E aí pessoal, olha o que eu acabei de receber, uma Aten Mini Pro, no meu nome, será é presente para mim? Não né? A gente vai fazer o unboxing, vamos fazer o unboxing do Aten Mini, nós vamos falar um pouquinho melhor dessa gracinha aqui. Então vamos primeiro falar em linhas gerais desse hardware aqui. Estou aqui com duas câmeras mais o sinal do computador, então estou usando três dos quatro inputs, a câmera um vem a ser meu computador, a câmera dois é esta câmera que está aqui atrás e a câmera três é essa, a câmera quatro está sem nada. O meu áudio está entrando embedado, meu microfone de lapela está conectado na câmera dois, como eu disse três das quatro entradas estão utilizadas, em cada entrada a entrada de áudio, veja que está em on o áudio da câmera dois, que é essa que está aqui atrás, está entrando o meu áudio por ela. Eu ainda teria em cada um deles, on e off, on e off, em cada um dos quatro canais, mais o botãozinho de volume aqui, eu posso aumentar, aumentar ou diminuir o áudio ou dar um reset. E ainda teria duas entradas de microfone analógico e também volumes individuais para cada um dos dois canais analógicos aqui. Corte de câmeras, steel e black. O steel é para usar uma uma biblioteca aqui de mídia de 20 posições, tem essa foto que está aqui no media player, aqui em verdinho aqui, indicando que ele está em preview, steel, está em preview. Quando eu cortar agora, ele vai para a foto. É assim que poderia ser um black, aqui também. Corte de câmera, corte seco e o efeito. Duração da transição, meio segundo, um segundo, um e meio, dois. Tipo de transição, wipe, mix, que é o principal, ele faz um mix entre as duas. O deep, que é uma ida para o branco ou para uma barra de cores ou qualquer coisa que você pode configurar via software e o DVE. Eu vou selecionar um dos DVEs aqui. Esses dois são DVEs. Aqui. Se eu seleciono o DVE, ele está piscando, não está deixando. O que ocorre? Estou insistindo. Eu já estou utilizando o DVE como um picture-in-picture. Está aqui. Eu estou aqui em picture-in-picture. Ele já é um DVE. Então, eu não consigo usar como transição. Para eu usar a transição, eu tenho que desligar. E aí sim, eu consigo selecionar uma transição DVE. E aí, eu seleciono. Ao mesmo tempo, quando eu quiser voltar o picture-in-picture e eu estou selecionado na transição DVE, ele não vai permitir. Eu tenho que selecionar uma outra transição. Aí sim, eu volto. De quebra, acabei falando do picture-in-picture, que tem ON e OFF. Vou aparecer. Vou colocar aqui. Picture-in-picture. Picture-in-picture. Off. Vou colocar ON. E já estou eu no canto superior esquerdo. Aqui em cima. Aqui são os posicionamentos do picture-in-picture. Abaixo. Atendem aí a 90% das nossas necessidades. Os outros 10 podem ser configurados via software. No upstream, eu falo que câmera. Upstream DVE, eu falo que câmera eu quero que esteja. Tem uma configuração para que o picture-in-picture fique sempre ativo. Independente, quando a gente corta a câmera, ele ficar sempre ativo. Você vai pegar no A, tem Setup. Uma configuração aqui. Picture-in-picture. Drop with Transition. Ou Stay. Eu quero que ele permaneça. Assim como, aproveitando, ele tem aqui para o chroma key a mesma coisa. Ou ele, quando eu corto, ele sai ou permanece após a transição. E aqui, este Program Preview vem a ser a luz vermelha e verde do PGM. Senão, ele não acenderia verde e cortaria direto. E agora, apesar de eu cortar, estou fazendo cortes aqui e o picture-in-picture permanece. Estas duas fileiras aqui, elas são exclusivas do Atem Mini Pro. E do Pro ISO também, que nós vamos falar oportunamente. Está aqui selecionado o PGM. Posso acionar aqui um Multi Viewer. Mostrar isso aqui no monitor para deixar o operador do Atem o tempo todo vendo todos os inputs. Olha o que eu tenho aqui neste Multi Viewer. Eu tenho Preview, PGM, Câmera 1, 2, 3 e 4, Media Player, Gravação e Streaming, além do status de áudio. Aqui, eu poderia escolher entre saída Câmera 1, Câmera 2, Câmera 3 e Câmera 4, Multi Viewer ou PGM. Quanto à geração de caracteres, ela funciona exatamente igual a todo o Atem, com uma ressalva, ela tem um canal de Media Player. Aqui na divisória Mídia de Software, as 20 posições, porém ele tem um único Media Player. Pelo Multi Viewer vai ficar fácil de entender. Vou jogar este GC aqui e vou jogá-lo para o ar. Agora, eu tenho um preview do GC. É o preview do GC. Está vendo? Olha o preview aqui. Olha o preview aqui. Está tudo legal com ele, eu mando ele para o ar. On Air, On Air ou Auto, Auto. Eu tenho algumas opções de gravação e Streaming. Uma vez ligado o HD, ele já acende, ele já detecta aqui essa luzinha. Se eu apertar o Rec aqui, eu já vou estar gravando. E aqui é o streaming pela rede. Um streaming pela rede. Vamos deixar gravando e vamos fazer um streaming pela rede. Aqui eu seleciono o que eu quero, se é Facebook, se é Twitch, se é YouTube. E em que eu trago a minha chave de transmissão. Vou entrar aqui em mais ao vivo. Eu quero usar a chave de stream. Eu quero copiar só a chave de stream e vou copiar aqui. Só isso. Quando eu der um On Air, On Air ficou aceso aqui. Ele já está streamando para o Facebook. O nosso preview aqui. Já está aqui. Para eu começar a transmitir, é só clicar aqui em iniciar uma transmissão ao vivo. O mesmo seria para YouTube. Selecionaria YouTube e traria a chave. Eu poderia, então, dessa forma eu mostrei que pode fazer um streaming e uma gravação via Aten Mini Pro. Aten Mini Pro. Agora, eu tenho outras formas de usar. Agora, em vez de deixar o Samsung conectado aqui, eu vou conectar um cabo daqui ao meu laptop. Eu vou entrar aqui no computador no Facebook. Vamos começar um ao vivo aqui. e configurar. Em vez de Integrated Webcam, eu quero Black Magic. Ele já achou o meu Aten Mini. Olha aqui o preview do Aten. Só isso. Então, eu já poderia fazer. Estaria fazendo aqui a transmissão via USB direto para o Facebook. Via cabo USB-C. O mesmo procedimento seria para o YouTube. Selecionar no YouTube a webcam. Ele reconhece a webcam assim como o Facebook e inicio. Então, essa é uma das formas de eu usar essa USB-C. Isso também vale para o Aten Mini. Mas, eu posso usar essa USB-C através do OBS e faço uma gravação e uma transmissão ou duas transmissões por ele. Então, olha que vantagem. Se eu estivesse em rede, do jeito que eu estou aqui, eu posso fazer uma transmissão aqui, pelo botão On Air. E via OBS, eu posso fazer duas transmissões. Uma para o Face e uma para o YouTube. Ou uma transmissão e uma gravação. Seriam três coisas. Então, aí começa a se... Aí está a grande vantagem do Aten Mini Pro. Vamos ver como é que isso funciona dentro do OBS. Aqui com o software OBS. Eu vou adicionar um recurso nele aqui. O recurso vai ser um dispositivo de captura de vídeo. O nosso Black Magic Design Aten Mini. Então, eu tenho aqui uma transmissão e uma gravação. Transmissão e gravação. Agora, eu posso pegar essa gravação e transformar em uma transmissão. Então, dessa forma eu faço YouTube e Facebook. Facebook. Copiar a URL. De transmissão. Trago a minha URL para cá. E a chave. Nós vamos também... Vamos copiar a chave nova. E vamos levar para cá. Prontinho. Vou dar um... Aplicar OK. E agora eu vou vir aqui em configurações de saída da gravação. E fazer a gravação ser mais uma URL. Poderia ser uma gravação puramente simples. Deixarei aqui em padrão e sair para um arquivo. Mas não. Eu vou deixar aqui saída para URL. E aqui eu vou trazer a URL que eu quero. Agora, por exemplo, uma URL do YouTube. Vou copiar a minha URL. Venho aqui. A URL. Colo. Dou um slash. Aqui uma barrinha. Copio agora a chave. E colo no OBS. Dou um aplicar aqui. E simplesmente inicio a transmissão. Inicio a gravação. Agora, a grande vantagem é eu poder fazer ou uma transmissão pela rede. Isso é fantástico. Uma gravação e uma transmissão por aqui. Desde que com um HD. Ou, do jeito que eu estou agora. Liguei o USB-C aqui. E via... Ele já está na rede. Via rede eu faço uma transmissão. E no OBS mais duas. Ou uma transmissão e uma gravação. Isso é a grande vantagem de ter um Atenine Pro. Essa é a grande vantagem. De uma mudança em relação a toda essa vantagem. Mas é aquela posição que a gente traz nós há uma vantagem. Obrigado.